O local escorrido em frente ao Ministério do Emprego, Solidariedade e Segurança Social é porque é este o Ministério que tem sob a sua alçada a área da deficiência. E, portanto, nós achámos que era o momento certo porque, de facto, as condições de vida das pessoas com deficiência têm vindo a sofrer uma declaração enorme com todas as medidas de austeridade que este governo tem tomado nos últimos 2, 3 anos. E, portanto, não é tempo de dizer mais. Estamos já muito cansados e muito fartos de cortes. Cortes em salários, cortes em pensões, cortes em complementos, pensões que não são atualizadas, cortes na educação, cortes na saúde, tudo aquilo que são as condições de vida das pessoas com deficiência têm vindo a sofrer, de facto, uma degradação enorme nos últimos tempos. Amigos, vindo do interior do país, lutando pela inclusão há 45 anos, presente sempre em todas as lutas, não posso deixar de sublinhar que atravessamos a mais grave crise na construção da sociedade inclusiva. O atual governo optou claramente pela exclusão. Quando nós ouvimos um senhor dizer que nada fez a mandato da Troika, significa que foi a sua opção ideológica ultraconservadora da recorde fascisante que nos condenou à exclusão. Portanto, a exclusão que vivemos é da sua inteira responsabilidade. Antes morrer honrados em defesa da dignidade do que viver ricos e prostitutos submetidos pela corrupção e pela indignidade. Somos o que fomos sempre, numa ascensão de defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Sabemos de onde vemos, sabemos para onde vamos e vamos custo do que estar rumo à sociedade inclusiva. Muito obrigado. Viemos aqui hoje dar o nosso apoio, a nossa solidariedade para com a APD e esta que é uma posição pela dignidade das pessoas com deficiência, que de facto têm sido desmerecidas por este governo. O governo tem esquecido, deixado ficar para trás estas pessoas. Nós viemos cá mostrar solidariedade e dizer também que temos projetos a pensar nelas e um dos exemplos é o projeto do Crédito à Habitação para Deficientes, que esperamos possa ser aprovado ainda durante o mês de junho e que vai possibilitar que tantos que precisam de um crédito bonificado para ter acesso a uma habitação, para poder fazer obras na sua habitação, agora possam fazer de uma vez por todas, sem entraves, sem complicações e com a urgência que está agora em cima da mesa. Da nossa parte esta vertente da emancipação, mas também a vertente da dignidade para com todas e todos aqueles que têm sido esquecidos pelo governo e que estão hoje aqui indignados perante esta situação. E perdoem-me a repetição, mas vou terminar da mesma forma que terminei há 5 meses atrás. Não por falta de ideias, mas para reiterar a firme ideia de que mais uma vez nos encontramos todos juntos, que vamos continuar, que queremos ser parte ativa desta sociedade, que queremos poder estudar, poder trabalhar, ter a nossa casa, sair à rua, passear, viver, ter obrigações e direitos como qualquer outro. Que é a nossa vontade termos uma palavra para decidir e construir o futuro do nosso país. Obrigada. 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 Obrigada.